Bom dia, mais uma caminhada. E vamos que vamos. Hoje eu quero saber qual é a cerveja campeã. Das estradas. Uma verdinha. Vamos. 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 Vamos lá. Ontem eu comecei a fazer uma contagem aqui na rodovia Anguera e na Bandeirantes, qual é a cerveja campeã das estradas. Essa parte aqui eu não tinha feito. Porque na verdade eu comecei a estar lá de cima, lá perto da ponte. Então pode ser que esse vídeo fique estranho quando eu colocar ele e for editar ele e colocar ele junto com o que eu gravei ontem. Mas como eu não fiz essa parte, que eu comecei a gravar lá em cima, então eu estou fazendo hoje. Estou até de pisante novo. Pisante novo. Aquele outro tênis que eu estava lá, ele foi um dos melhores tênis que eu usei, entendeu? Para caminhada. Porque o trajeto que eu faço e a distância que eu faço, o tênis dura pouco. Dependendo do seu lado do tênis, eu até falei já em outros vídeos já. Ele não dura, ele não dura dois meses. É um mês e pouco, dependendo do seu lado. Aquele lá é um tênis que já era usado, já. Aquele tênis, na verdade, eu achei aquele tênis. Ele estava assim, com o seu lado bom. Ele estava inteiro, vamos dizer assim. Na estrutura dele. Estava inteiro. Mas ele estava descolado. Ele estava descolado. O solado. Ele tem, entre a sola e aonde que a gente coloca o pé. Ele tem um outro tipo de solado ali. Sei lá, não sei como que eu vou dizer. Então, essas duas partes estavam descoladas, entendeu? Essas duas partes estavam descoladas. Bom dia. Dos dois. Dos dois pés. Entendeu? Aí eu falei, eu vou pegar ele pra mim. Vou dar um jeito e vou levar embora. Aí viajei ele, escondi ele num lugar. Aí saí. Aí depois eu... Na volta eu passei e peguei ele. Cheguei em casa, colei. Cheguei em casa, colei. E ele... E ele durou... Pelas minhas contagem, ele durou três meses. E ele não furou. A sola. Não furou a sola. Ele continua... Ele... Ele está quase furando a sola. Mas ele abriu a parte de cima. Entendeu? Então eu já não estava... Ontem mesmo eu tinha que... Ontem mesmo eu tinha que... Que ter colado ele. Aí apareceu esse aqui. Esse aqui na verdade foi até um presente do meu irmão. É... Ganhou de um coleta, sei lá. Aí como ele sabe que eu faço caminhada e uso bastante tênis. Aí ele me deu. Mais um a pior que eu fiz. Aí ele me deu. Aí ele me deu. Até a próxima. O tênis ele é complicado, entendeu? Então você vai comprar um tênis Pra caminhar No meu caso Não adianta eu comprar um tênis muito caro Pelo tempo que ele vai durar, entendeu? Eu acho que pode valer a pena Você... um solado bom Igual aquele tênis lá Eu quis descobrir Como que é o solado dele, entendeu? Porque eu sei que o solado dele é bom Aquele outro tênis Esse aqui também Pelo que eu tava vendo a sola dele A sola dele Tem um... É mais ou menos igual o que tinha antes Ele também tem um... Um tipo de solado Ele também tem um tipo de solado Um tipo de uma borracha E depois vem... O outro solado O outro solado Eu acompanho muito O... Matias Tartieri Tá dando volta ao mundo Agora não Como eu já disse Mas... Eu peguei algumas dicas dele De tempo Que ele fala lá E ele fala que tem um Parece que chama solado continental Parece que é da empresa De pneus continental E ele tem um... Um solado Bem reforçado Eu lembro que na época Eu até entrei na internet Pra ver O preço Eu vi alguns modelos Ó Mas Não fui mais atrás Aí surgiu esse que eu Esse que eu Que eu tava usando Eu vi que ele era Durou bastante Então Eu tenho a intenção De comprar tênis Sempre naquele estilo Do seu lado Igual esse aqui Tá vendo Ele tem esse vermelho Que é uma tipo Uma borracha E tem um branco Esse branco O vermelho É É colado No branco E o branco É colado E o branco É colado Na parte Que você põe o pé Tá na parte De cima Do tênis Entendeu Porque tem uns Que não Tem muitos tênis Muitos A maioria dos tênis Ele não tem Por exemplo Essa parte vermelha A melhor Ele é só Ele é só Vamos dizer que ele é só A parte branca E ele sendo só a parte branca Não vai durar um mês Tem um nome Tem um nome que fala Mais uma E esse aqui eu tô gostando Tá na medida do meu pé Olha como é o primeiro dia Que eu tô usando ele Eu sinto que ele tá Que ele tá pegando Alguma parte né Mas com certeza Com o tempo Ele vai vaciando O formato do meu pé E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É muita sujeira jogada. Quase que ele desapercebido. 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 Quase que ele dasura. Quase que eu desapercebido. Quase que ele desapercebido. Vamos lá. 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 Mais uma verdinha. Vamos lá. 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 Vamos lá.